Confesso pra Deus, Ele entende os segredos que eu guardo na minha alma Me abraço com Deus, Ele responde com carinho as minhas orações E quando estou ferida, angustiada, caminho em direção ao Deus do meu socorro Glória a Deus, Senhor meu Deus, divino e eterno Pai Aqui estamos neste momento, nesta hora, na Tua presença Para clamarmos, para Te buscarmos, ó Deus Ah meu Deus, aqui nós estamos neste momento, na Tua presença Clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, meu Pai Orando ao Senhor, nós confiamos em Ti Nós cremos em Ti, Senhor Determina a bênção celestial Determina o milagre do céu sobre as nossas vidas Aqui estamos, Senhor, neste clamor dos necessitados Orando juntamente com os nossos irmãos Aleluia, aqui estamos nos acompanhando por intermédio desta live Senhor, aqui estamos no terceiro dia da poderosa campanha Aleluia, operando Deus que impedirá E também a campanha Lança o Teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Vai rompendo as barreiras Vai quebrando os ferrores de ferro Vai dissipando com todas as obras das trevas Meu Deus, vai na nossa frente Abrindo as portas, os caminhos Solucionando os problemas da melhor maneira possível Nós acreditamos em Ti, meu Pai Nós confiamos em Ti Nós sabemos, meu Pai Que o poder está nas Tuas mãos O agir está nas Tuas mãos Operando o Senhor, ninguém pede Agindo o Senhor, ninguém pede Espírito Santo de Deus Tomem Tuas mãos, ó Pai Aleluia, minha vida A vida, meu Deus, da minha esposa Bruna A vida do meu filho Pedro Henrique A vida da Sofia Tomem Tuas mãos os meus pais Os meus irmãos Sobrinhos, sobrinhas Abençoa de forma poderosa Esta vida que se encontra amargurada Esta vida que se encontra desesperançosa Esta vida que se encontra, meu Deus Lutando, meu Pai Para sobreviver Esta pessoa, meu Pai Aleluia, que tem batido em tantas portas Buscando solução para os problemas Tenha misericórdia Estende as Tuas mãos agora Meu Deus, venha abençoar, meu Pai Aleluia A Igreja Evangélica Pentecostal Chama Divina O Campo, Senhor Demojiguaçu, também Varje Grande Tomem Tuas mãos, ó Pai A vida dos obreiros Obreiras, meu Pai Aleluia A vida dos nossos irmãos cooperadores Diáconos A vida também dos nossos irmãos presbíteros Evangelistas e pastores Tomem Tuas mãos, ó Pai Os levitas da Tua casa Os grupos de louvores Abençoa, Senhor Aleluia Ah, meu Deus A cada missionário que está no campo Lutando pelas almas Venha abençoar, meu Deus De uma forma poderosa Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Tua palavra diz, ó Pai Aleluia Aleluia Não se turbe o vosso coração Credes em Deus E credes também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não vou lhe ter dito Que eu vou vos preparar um lugar Para que aonde eu estiver Vós estejais comigo Continua preparando A noiva de Cristo Continua preparando, meu Pai Os fiéis da terra Continua dando força Auxiliando Ajudando Aleluia Para vencer Para triunfar, meu Deus Aleluia Para guardar o que tem Para que ninguém venha roubar a coroa Espírito Santo de Deus Arrebenta os arguinões de Satanás Arrebenta, Senhor Com os laços do maligno Repreende, Senhor As retaliações de Satanás Determina a vitória, Senhor Determina a vitória, meu Pai Em nome de Jesus Venha, Senhor Ao nosso encontro Nesse clamor Aleluia Onde nós estamos, ó Pai Neste monte sagrado Do Senhor Clamando juntamente, ó Pai Com esta equipe de obreiros Aleluia Pastores também Orando na Tua presença Intercedendo Pelas almas carentes Pelas almas perdidas Pelas almas necessitadas Meu Deus Entra agora, Senhor Com a Tua santa providência Vai libertando esta vida Que está no alcoolismo, Senhor Nas drogas No tabagismo Meu Deus Tenha misericórdia Vai transformando Pelo poder da fé Pela unção Do Teu Espírito Santo Tome em Tuas mãos, ó Pai Esses pedidos de orações Que nós trouxemos aqui Para este monte sagrado Jesus alcança estas vidas Meu Pai Opera grandiosamente Opera poderosamente Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Eu creio, Senhor Que estas vidas Estão sendo agora visitadas Pelo Teu Espírito Santo O Senhor, meu Deus Está abrindo portas Onde não tem porta O Senhor está curando Os enfermos O Senhor, meu Deus Está libertando Os oprimidos O Senhor, meu Pai Aleluia Está sarando O que curando Aquele que está enfermo Dando alegria ao triste Paz Aquele que está atribulado Espírito Santo de Deus Espírito Santo da verdade Repreende agora, Senhor As doenças e enfermidades Desse corpo Lança por terra, meu Pai Todos os males agora Que afronta esta vida Meu Deus Tenha compaixão, Senhor Este Pai de família Que se encontra desempregado E já tem, meu Deus Se preocupado Já tem se atribulado Devido Aleluia Por muitas vezes Não saber, meu Pai Qual a maneira De levar o pão Para a sua casa Oh, meu Deus Tenha compaixão Tenha misericórdia Vai suprindo Toda necessidade Vai agindo De maneira sobrenatural Oh, meu Deus Oh, glória a Deus Aleluia O salmista Davi Ele vai proferir Dizendo Eu já fui moço Mas hoje estou velho E eu nunca vi Um justo desamparado Nem a sua descendência Mendingar o pão Oriclã Mastere Mianda La Baia Jesus vai alcançando agora Meu Deus Cada lar Cada família Esta pessoa Que tem um ente querido Que está hospitalizado agora Jesus vai visitando agora Ah, meu Deus As UTIs CTIs Isolamento médico Este setor, meu Pai Desse hospital Que tem tratado pessoas Com coronavírus Coloca as mãos, Senhor Em nome de Jesus Nós acreditamos E confiamos no Senhor Tu és o Deus Que cura o câncer Tu és o Deus Que cura a AIDS Tu és o Deus Que cura, meu Pai A diabetes O colesterol A pressão alta A pressão baixa Tu és o Deus Que cura Meu Deus Aleluia Problema no coração Na coluna No baço No fígado Tu és o Deus Que faz cirurgia Sem precisar Ou necessitar Abrir o corpo humano Porque Tu és O artífice Construtor Do corpo humano O Senhor Conhece tudo O Senhor Sabe tudo Então visita agora Senhor Esse hospital público Meu Deus Esse hospital particular Coloca as mãos Agora, Senhor Visita este leito Visita agora, Senhor Aleluia Este centro cirúrgico Visita agora, Senhor Aleluia A cada setor De especialidade Seja de queimados De fratura Coloca as Tuas mãos Agora Vai operando Grandiosamente Vai operando Poderosamente Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da verdade Em Ti Nós confiamos E sabemos Meu Pai Aleluia Que quando elevamos Os nossos olhos Para as montanhas De problema Aleluia Perguntamos De onde me virá O socorro Nós sabemos Que o nosso socorro Ele vem do Senhor Que fez os céus E a terra Tu és o Deus Que não deixará vacilar Os nossos pés O guarda de Israel Não dorme O guarda de Israel Não tosqueneja Oriclã Mastere Mianda Labaya Nós sabemos Nós sabemos Ó Pai Que o controle Está nas Tuas mãos Tu és o Deus Que governa Todas as coisas Tu és o Deus Que age em todas as coisas A Tua palavra Nos afirma Dizendo Que o Senhor Impôs limite Até os mares Ó meu Deus Nós confiamos em Ti Nós acreditamos No Senhor Meu Pai A Tua palavra Diz segundo o profeta Isaías Que o Senhor Meu Pai Mediu céus a palmos Aleluia Toda a raça humana Da terra É considerada Como um pozinho miúdo Que sobra em cima De uma balança E um pingo d'água No fundo De um balde Isto mostra O Teu poder Isto mostra A Tua grandeza Isto mostra Meu Pai O quão terno Triuno Ali me clama Asturimiando E louvável Ao Senhor Ó Kadosh De Israel Ó Deus Supridor De todas As nossas necessidades Ó Deus Que com os Teus Próprios pés Aleluia Abriu os caminhos Para que nós possamos Trilhar Verbo vivo Verbo encarnado Órimi Clamas Teremianda La Baia Ó glória Deus Aleluia Nós confiamos Em Ti Senhor Tu és o nosso Redentor Tu és o nosso Remidor Tu és o nosso Auxílio Nós confiamos No Senhor Meu Pai Nesse clamor Dos necessitados Socorre Os nossos irmãos Ouvintes Agora Alcânços De perto Alcânços De longe A Tua palavra Nos afirma Dizendo Esconder-se-ia O homem Em esconderijos De modo que eu Senhor Deus Não veja O meu Aleluia A minha presença Enche os céus E também A terra Órimi Clamas Teremianda Eu creio Senhor Que o Senhor Meu Pai Está contemplando Esta vida Embora Este irmão Esta irmã Esteja Meu Pai No fundo Do poço Se sentindo Se sentindo Nada A escória Da sociedade Meu Deus Embora Esta pessoa Já tem pensado Até mesmo Em dar um cabo Na sua própria vida Mas eu creio Espírito Santo Que nesta hora O Senhor Meu Pai Está levantando O rosto Desta pessoa Está dando Da Tua paz Está dando Do Teu refrigério A Tua graça Divina A Tua graça Abundante Está alcançando Agora A vida Aleluia De cada um Dos nossos irmãos Meu Deus Confirma a vitória Pelo sangue De Jesus 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 Vai determinando A vitória Pelo sangue Do Cordeiro Vai determinando A vitória Pelo sangue Do Cordeiro Tu és o Deus Que anda Nas asas do vento E que faz Dos Teus Mensageiro Labareda De fogo Ori Me clama Asteira E me anda A labaia O Senhor É o nosso Pastor E nada Nos faltará Ainda que eu Andasse pelo Vale da sombra Da morte Eu não temeria Mal algum Porque Tu Estás comigo A Tua vara E o Teu cajado Me consola Nós confiamos Em Ti Senhor Tu és o nosso Pastor Tu és o nosso Ajudador Meu Deus Vem cuidar Das nossas vidas Vem cuidar Desse irmão Dessa irmã Tua palavra Diz em 1 Pedro Capítulo 5 E no verso 7 Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque o Senhor Tem cuidado De vós Ó Espírito Santo Ó Espírito Santo Determina a tua bênção Determina a vitória Pelo sangue Jesus Pelo sangue Jesus Toma em Tuas mãos Ó Pai Cada um dos nossos irmãos Que aqui estão orando Conosco Abençoa Senhor Aleluia Nossa irmã Renato Oliveira Vai dando vitória Para tua filha Nosso irmão Leandro Neves Senhor Alcança ele agora A irmã Mônica O nosso irmão Claudemira Paloma E o Uri Toma em Tuas mãos Jesus Nosso irmão Diácono Maro Marcelo Júnior Dá vitória Nossa irmã Carol Também o Léo Senhor Alcança agora Com a tua divina Providência Arrebenta os Arguilhões De Satanás Abençoa a irmã Denise Coqueiro Nosso irmão Marlon José Irmã Fabiana Isadora Nosso irmão Wagner Com a nossa irmã Valéria Jesus Vai dando vitória 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 Na vida do nosso Irmão Diácono Fernando Alves Da esposa Da filhinha Determina a vitória Irmã Solange Pereira Pastor Sebastião Donizete Alcança agora Senhor Alcança agora Meu Deus Visita Também meu pai A prima Caroline Marques O prima Dilso A Sônia Aleluia Todo lar Casa e família Vai dando vitória Nossa irmã Ivoneide Fagundes O Vitor Lopes Senhor Alcança pelo teu poder Elaine Ferreira Jesus Aleluia Alcança Fernando Semoline Também Irmã Cida Nossa irmã Tainá Júlia Senhor Aleluia Vida Do Cleber Dos filhos Presbítero Marcelino Irmã Roseli Senhor A Rosângela Ação Meu pai Aleluia Toda a família Cobre com teu sangue Vai dando vitória Pelo teu poder Meu pai Nossa irmã Matissuda Ivani Senhor Determina a vitória Irmã Maria Dias Senhor Alcança agora Com teu poder Luciano Lopes Oh Espírito Santo Fernanda Nossa irmã Nossa irmã Sueli Gomes Oh pai Que coisa linda O senhor fez na vida Da netinha Da tua filha Meu Deus Confirma Vitórias 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 Inefáveis Grandiosas Na vida Meu pai Da tua serva Tomem tuas mãos Oh pai Os filhos Nosso irmão Josué Senhor Dai vitória Alcança agora Senhor Nossa irmã Teresinha Que vai fazer exames Na terça-feira Jesus vai na frente Surpreende com teu poder Com a tua graça divina Abençoe Oh pai Aleluia Nossa irmã Simone Cristina Vai dando vitória Nossa irmã Tânia Serrato Meu Deus Ali clama Asteri Ianda Irmã Maria Dias Senhor Alcança agora Pelo teu poder O apresento Alexandre Em tuas mãos também Opera grandiosamente Opera maravilhosamente Nesse clamor Dos necessitados Nesta oração Oh pai Nesta pedição Aleluia Tua palavra Diz oh pai Aleluia Que o Senhor Ensinava Aos teus discípulos A respeito Da oração O Senhor Jesus contava Aleluia Aos teus discípulos A parábola Do dever De orar sempre E nunca Desfalecer Na oração Oh Espírito Santo De Deus Oh Espírito Santo Da verdade Oh meu Deus Nos dá força Para nós Clamarmos Nos princípios Meu pai Das vigílias Nos dá força Para nós Nos levantarmos Pela madrugada E intercedermos Pelas almas perdidas E orarmos Pela tua obra E orarmos Pela nossa casa Pela nossa família Oh Espírito Santo De Deus Opera sinais Opera maravilhas Continua Senhor Pleiteando Todas as nossas Causas Continua Senhor Colocando as mãos Oh Pai Sobre toda a causa Jurídica Da tua igreja Meu Deus Coloca as tuas mãos Oh Pai Nos cultos Nas campanhas Nos votos Pelo qual os teus filhos Têm feito contigo Honra e abençoa Senhor Os ofertantes Desimistas Da tua casa Recompensa a eles Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da verdade Determina vitória Senhor Determina vitória Na vida De cada um Dos teus filhos Oh Pai Venha abençoar Meu Deus A vida Meu Pai Do nosso líder espiritual Pastor Aparecido Alexandre Irmã Maria Alexandre Abençoa Senhor Pastor Luiz Ribeiro Irmã Janete Anami Senhor O esposo também Alcança Jesus Com teu poder Venha abençoar O pastor Jônatas Irmã Cristiane Pastor Juliana Irmã Miriam Toma em tuas mãos Oh Pai Pastor Fabrício Também irmã Miriam João Pedro Meu Deus Coloca em tuas mãos Pastor Antônio Gomes Irmã Fátima Gomes Abençoe Pastor Ailton A irmã Celinha Senhor Venha abençoar Pastor Sebastião Donizete A esposa Irmã Solange Toma em tuas mãos Pastor Vinícius Teófilo e família Jesus alcança 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 Com teu poder Meu Pai Aleluia Pastor Rafael E família Toma em tuas mãos Toma em tuas mãos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Determina vitória Determina vitória Pastor Valdemir André E família Toma em tuas mãos Oh Senhor Pastor Valver E família Toma em tuas mãos Senhor Pastor Joel Nogueira Pimentel E família Toma em tuas mãos Senhor Aleluia A vida também Do pastor Antônio Aleluia Antônio Aleluia Glória a Deus Elias Elias Barbosa Também Irmã Cida Toda a família Pastor Jorge E família Amor Aleluia Antônio E família Pastor Cícero No Parque Ozeal E família Vai dando vitória Senhor Vai dando vitória 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 Pelo sangue Poderosamente Tua unção Tua unção divina E a irmã Ângela Toma em tuas mãos Toma em tuas mãos Oh Pai Aleluia Aqui meu Deus A nossa sede A minha vida A vida da minha esposa A vida também Do pastor Márcio Da irmã Dilene Abençoe meu Deus O Santa Terezinha Pastor Edson Com a irmã Márcia No Pansani Pastor Evandro Com a irmã Vânia Tomem tuas mãos Em pé amarelo Pastor Leandro Bigaran Com a irmã Camila Presbítero Carlos E a irmã Marisa Ali no Vila Paraíso Estenda as mãos Senhor Vai operando Grandiosamente Vai operando Poderosamente Meu Deus Que haja crescimento Na tua obra Meu Deus Continue estruturando Continue alargando As tendas Continue agindo Senhor De maneira sobrenatural Continue agindo Senhor De maneira poderosa Oh Espírito Santo De Deus Venha abençoar Meu Pai Nesse clamor Dos necessitados A vida Do nosso irmão Marcelo Silva Abençoe o teu servo Pai Unja a vida Do teu filho O lar dele A casa A família Determina a vitória Irmã Fátima Santana Receba o Espírito Santo Receba o toque Dele agora Oriclama Asterimianda Muda o coração Senhor Da Flaviane E abençoa Poderosamente Eu apresento Nesse momento Nesse clamor Oh Pai Aleluia Nossa irmã Sandra Helena A vida também Do pastor Donizete Os filhos Tua palavra Senhor Aleluia 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 O nosso país Meu Pai O Brasil Venha abençoar De forma poderosa Estenda as tuas mãos Senhor Sobre a presidência Da república Toma em tuas mãos Muitos Muitos Meu Deus Fazerem besteira Repreende Senhor Nesse confinamento Repreende Repreende Toda a estratégia De Satanás Porque por muitas vezes O inimigo Das nossas almas Ele é oportunista Ele trabalha Em cima Das oportunidades Para fazer as pessoas Por muitas vezes Pensar em tirar A própria vida Entrar em desespero Aceitar um caos Na vida Mas em nome de Jesus Nós confiamos em ti Nós sabemos Ó Pai Que o Senhor Está no controle De tudo Nós sabemos Ó Pai Que o Senhor Está trabalhando Em tudo Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da verdade Em nome de Jesus Ó Pai Alcança com teu braço Forte Nessa madrugada Senhor O pecador Aquele que está Na sarjeta Meu Deus Aquele que está Perdendo Os recursos Meu Pai humano Meu Deus Mas por muitas vezes Ainda tem confiado Em ti Alcança agora Com teu poder Alcança agora Com a tua graça divina Alcança agora Com a tua mão poderosa Opera Senhor Grandiosamente Opera Maravilhosamente Espírito de Deus Espírito Santo Da verdade Meu Deus Coloca Mune esta pessoa Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Nas armas espirituais Determina a vitória Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Senhor Meu Deus Que é a dor do sangue da terra Meu Deus Ah Senhor Nesse momento de oração Meu Deus Ah Senhor Por essa causa Me põe de joelho Meu Deus A tua palavra Está escrita Senhor Que é a poder Senhor Feita por um justo Meu Pai Eu creio Meu Deus No poder de oração Eu creio Meu Deus No poder do teu nome Eu creio Meu Deus No sangue Que foi vertido Na cruz do calvário Ah Senhor Nesse momento Tem joelhos dobrados Nesse momento Meu Pai Tem pais e mãos de famílias Clamando por um milagre Estão clamando Por uma providência Meu Deus Estão clamando Pelo mover das tuas mãos Estão clamando Pelo teu agir Meu Deus E eu creio Meu Pai Que a tua mão Está pelejando A tua mão Está trabalhando Meu Deus Entra meu Pai Com a tua mão forte Entra com a tua mão poderosa Meu Deus Alcança a vida Nossa irmã Senhor Nossa irmã Camila Meu Deus Alcança nossa irmã Meu Pai Nossa irmã Mônica Meu Pai Nossa irmã Sueli Nossa irmã Maria A irmã Adriana Meu Deus Alcança a igreja Alcança o ministério Meu Pai Fortaleça a igreja Joga por terra Todas as cadeias Joga por terra Todo o principado Joga por terra Toda a potestade Meu Deus Toda a seta Todo o dado Enframado Maligno O ladrão Vem pra roubar Vem pra matar Vem pra destruir Mas o Senhor Vem pra dar vida A vida com abundância Meu Deus Ah Senhor A graça Que está neste lugar Vem alcançar salários Meu Deus Vem alcançar Meus irmãs Meu Pai Derrama a graça Derrama a virtude Meu Pai Derrama Senhor teu Espírito Santo Derrama a porção Do teu Espírito Santo Meu Deus Renova a igreja Meu Pai Fortaleça a igreja Meu Deus Em nome de Jesus Meu Pai Alá Suí Amanassé Alá Ele levanta uma igreja Ele levanta uma igreja cheia Uma igreja tomada Meu Deus Eu já posso sentir a tua presença Alá Alá O Senhor Alá Entra na peleja Meu Deus Entra na peleja Meu Deus Entra na peleja Meu Pai Diz este lugar Envolve este lugar Meu Deus Alá Suí Amanassé Eu já posso sentir a tua presença Eu posso sentir a graça Eu posso sentir a virtude Meu Deus Alá Suí Amanassé Derrama a graça Envolve-nos neste mistério, meu Deus Em nome de Jesus, meu Pai Em nome de Jesus, meu Pai Alcança meus irmãos que estão acompanhando a live Alcança a live, meu Deus Alcança em nome de Jesus Apodendo o teu nome, Jesus Apodendo o teu nome, Jesus Apodendo o teu nome, meu Deus Ah, Senhor, visita este lugar Este lugar, este lugar Este, 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 este Alá, suyamanassai Alá, manai Ah, Senhor, entra na peleja, meu Deus Este, alá, suyamanassai Derrama graça Derrama graça, meu Deus Desenvolve, meu Pai Desenvolve, meu Deus No mistério, meu Pai Ia, na, suyamanassai Ia, na, suyamanassai Derrama graça, meu Deus Desenvolve, meu Pai Ia, na, manassai Ia, na, manassai Ia, na, manassai faz a grande obra meu Deus glória, 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 aleluia glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Deus, 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 glória, glória, glória aleluia, aleluia, aleluia entra com a mão forte, entra com a mão poderosa meu Pai, joga por terra a cadeia, joga por terra o principado joga por terra a potestade, meu Pai todas as cadeias, todo o embaraço, todo o impedimento meu Pai vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra vai cair por terra, poder o teu nome, Jesus entra meu Pai na peleja, entra na peleja entra na peleja, entra na peleja, entra na peleja entra meu Deus, alá, suí, amana, sé entra meu Pai, quebra cadeias, meu Deus quebra cadeia, meu Deus, quebra cadeia, meu Deus quebra as cadeias, meu Deus todo o embaraço, todo o impedimento meu Pai, abre as portas, meu Deus abre as portas, meu Deus abre as portas, abre as portas alá, suí, amana, sé alá, maná, alá, maná, suí, amana, sé alá, 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 alá Tape vai bater, Aleluia! O inimigo vai bater retirada, O inimigo vai bater retirada, Porque há poder no nome de Jesus, Há poder no Teu nome, Senhor, Faz a obra, meu Pai, Eu creio, meu Deus, Ah, o Senhor está visitando lares, O Senhor está visitando, meu Deus, Saúde, meu Pai, O Senhor está visitando nesse momento, meu Pai, Eu creio no poder do Teu nome, Eu creio no poder do Teu nome, Eu creio, meu Deus, Faz a obra, faz a obra, faz a obra, Jesus. Faz a obra nessa noite, faz a obra nessa madrugada, meu Pai. Renova a igreja, renova a igreja, renova o teu povo, meu Deus. Cobre com o teu sangue, meu Pai, fortalece, meu Pai. Ah, Senhor, encha a igreja, meu Deus, porque o teu evangelho é o evangelho de poder. O teu evangelho é o evangelho de poder, meu Deus. Ah, Senhor, entra na peleja, entra na peleja, entra na peleja, Senhor. No sangue de Jesus, Senhor, tenha misericórdia para nossas vidas, meu Pai. Nós te clamamos nesse momento, nós te clamamos nesse momento, meu Pai. É como ele orava, ele orava, meu Deus. E o Senhor respondia com fogo, o Senhor respondia com fogo. Responde com fogo, meu Deus. Responde com fogo a oração, muda a história, meu Pai. Quebra as cadeias, quebra o protocolo, meu Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus. Joga por terra todo o principado, joga por terra toda a potestade, meu Pai. Joga por terra, filho de Davi. Muda a história, meu Deus, muda a história, meu Deus. Muda a história, meu Deus. Que a misericórdia do teu povo, que a misericórdia da igreja, meu Pai. Faz a grande obra, filho de Davi. Que a misericórdia do teu povo, que a misericórdia da igreja. Que a misericórdia do ministério, meu Deus Faz a grande obra, faz a grande obra Faz a grande obra, filho de Davi Ah, Senhor, me brinda com teu sangue Joga por terra todo o principado Toda a potestade, toda a enfermidade Toda a seta, todo o dado inflamado maligno, meu Pai Todo o embaraço, todo o impedimento, meu Pai Nos cobre com teu sangue Nos brinda com teu sangue Muda a história, meu Pai Entra na peleja neste momento Entra na peleja, meu Pai Ah, Senhor, na vida dos meus irmãos que estão acompanhando, meu Pai O pastor Osiel, meu Deus De Vaz de Grande, entra, meu Pai Fortalece teu servo Fortalece teu filho, meu Deus Ah, Senhor, abençoa o ministério, meu Pai Chama divina Abençoa o campo, meu Pai De Vaz de Grande, abençoa, meu Pai Aleluia, meu Deus O trabalho de Vaz de Grande, meu Pai Faz a grande obra, meu Deus Opera grandiosamente Espírito Santo de Deus Confirma, Senhor A tua bênção divino Milagre, a vitória dos céus Tomem tuas mãos A vida de cada um dos teus filhos Determina, Senhor A tua bênção Teu milagre, a vitória Na vida dos nossos irmãos ouvintes Em nome de Jesus Amém, e graças a Deus Deus abençoe, meus irmãos Nós estamos encerrando por aqui O clamor dos necessitados Amém Deus abençoe a todos que oraram conosco Que utilizaram da sua fé Acreditaram, creram Poder da oração Creia que Jesus atendeu Respondeu Já te deu a vitória Amém Eu quero mergulhar Nos rios do Espírito Entrar na dimensão Do sobrenatural E onde esses rios me levarei Eu irei E cada vez mais fundo Eu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim Florescerá E a terra seca em mim se faz Mananciar E os poços e os vales Dentro do meu coração Cheios de águas vivas Para sempre serão A cura logo vem Não há como impedir Os rios do Espírito Estão passando por aqui A nuvem da luz do Espírito Repousa sobre nós É hoje o dia de romper Não há como impedir Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Hoje é dia de romper E eu recebo a unção de Deus Eu sinto o Senhor O mover das Tuas águas Que purificam e curam Senhor, eu quero sim mergulhar Mergulhar no fundo dos Teus rios Porque Senhor, eu quero conhecer O Teu sobrenatural E onde esses rios me levarem Eu irei E cada vez mais fundo Eu mergulharei E aquilo que se fez deserto em mim Florescerá E a terra seca em mim Se faz manancial E os poços e os vales Dentro do meu coração Cheios de águas vivas E o que é 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 o